Qual é um problema que nunca é abordado em filmes apocalípticos? A gasolina apodrece. A gasolina não permanece estável por mais de alguns meses. Pelo menos em Mad Max eles incluíram a produção de gasolina no enredo, embora provavelmente fosse muito difícil fazer isso em pequena escala sem um conhecimento real de química. E sem voltar aos aditivos à base de chumbo. A abstinência de cafeína e nicotina. Depois de uma semana haverá um monte de gente muito mal-humorada por aí. Doença? Sério. Se a maioria dos médicos e da infraestrutura desaparecessem, as pessoas perderiam a vida torto e a direito. E os zumbis ou a radiação seriam o menor dos seus problemas. Um zumbi acabará morrendo de fome, provavelmente em uma ou duas semanas. Caso contrário sua energia de movimento será puramente mágica. Apenas alguns irão se alimentar, a maioria estará sem sorte. E congelarão no inverno porque são burros demais para procurar abrigo. Não pode haver um apocalipse zumbi contínuo. Terminaria em semanas. Se forem zumbis, os filmes sempre deixam de fora o número de moscas e vermes que seguiriam uma horda de zumbis. Além disso, o cheiro seria algo além do que poderíamos imaginar.